Outra coisa que eu queria que você explicasse, gente, sobre essa questão de higiene. E realmente existe um preconceito, que eu acho que tá sendo cada vez mais quebrado, das pessoas me falam assim, eu já ouvi de várias pessoas, eu não gosto de ir no motel, eu acho nojento, eu acho, por conta disso, a pessoa acabou de usar o quarto, já vai usar o outro. Fica imaginando que não vai ser limpa, não vai dar tempo de limpar, né? Tem um caso de Janeiro, que um cara chegou e falou que a esposa engravidou depois de ter usado uma banheira. Ah, mesmo. Lembro, esse caso foi parar na justiça e não deu em nada, porque era uma fraude. Sim. Com certeza. Eu queria que você falasse um pouco desse cuidado, como que funciona essa limpeza, com quanto tempo, realmente, assim, se tiver um outro casal querendo usar a suíte, mas você jamais, talvez, né, ofereceria se não tivesse limpeza, quanto tempo demora, como que funciona, quantas pessoas... Todo mundo tem essa curiosidade. Sim, é. Assim, a gente demora mais ou menos entre 30 minutos a uma hora pra fazer a limpeza de uma suíte simples. Então, assim, a gente utiliza os melhores produtos que tem no mercado. Tem produtos específicos? Tem. A gente tem o peróxido, que é um produto que veio após a Covid-19, que mata todo tipo de vírus e bactéria, e não dá alergia também, isso é muito importante. A gente tem o ozônio, que é uma máquina que tira cheiro, mata bactéria, mata, assim, todo tipo de coisa, que é utilizado até em aviões, carros, pra fazer limpeza. A gente bate as banheiras também, porque a banheira não é só... A banheira não é só aquela parte externa que você tá vendo, tem a tubulação dela também. Então, assim, a gente coloca uma máquina VAP ali e joga o jato junto com o produto pra poder fazer a higienização dela e da bomba também. Então, assim, é uma preocupação que isso pode causar mau cheiro, pode trazer sujeira indesejada, aí a pessoa vai falar que a gente não limpa direito. Então, assim, a limpeza tá em primeiro lugar lá no Cavalo Branco.